Olá para todos e vamos a mais um estudo. Viver com alguém sem ser casado é considerado casamento? Morar com alguém sem ser casado no cartório é casamento ou é pecado sexual? Alguns dizem que morar com alguém é considerado matrimônio. Outros dizem que só é pecado ter relação sexual sem compromisso. Mas quando passa a viver juntos não é mais pecado, passa a ser matrimônio. Outros dizem que nos tempos bíblicos não havia cartório. Este é o argumento mais usado. Mas quem pensa de algumas destas formas que citei estão errados. Vamos ver o que diz a Bíblia. Nos tempos bíblicos já existia a forma de oficializar o casamento na cultura judaica. Por exemplo, quando Rebeca se casou com Isaac, os familiares se reuniram e pediram para que ela confirmasse em público perante as testemunhas. E ela aceitou, ela consentiu em ir com Isaac. Jesus foi a uma festa de casamento. No casamento judaico era assinado um documento. Da mesma forma, quando se divorciava, era feita uma carta de divórcio. Esse papel era para oficializar, para confirmar, para provar que tinham se casado ou tinham se divorciado. Então existia uma forma de oficializar o casamento dentro da lei, da lei deles daquela época. No Brasil, o casamento é oficializado no cartório. Perante a nossa lei, quem casa no cartório está legalmente casado, perante a lei. Quem nunca se casou e mora com alguém, perante a lei, é solteiro. E ele não pode se identificar como casado quando vai preencher um documento ou cadastro de alguma coisa para fazer um financiamento, vamos supor. Por favor, está lá, você é casado? Não é. Se mora com alguém, ele não pode por casado, porque ele não é. Ele não é casado. Só é casado no Brasil quem casa no cartório. A Bíblia manda sermos submissos às autoridades. Autoridades. Temos que obedecer às autoridades. Deus instituiu governos para impor regras e lei. O casal que vive junto e toma a decisão de servir a Deus, devem ir ao cartório oficializar o casamento. O solteiro que tem relação sexual, ele peca. Ele comete pecado de fornicação. Uma pessoa casada que tem relação com outra que não seja seu cônjuge, é chamado de adultério. E a relação entre não casados é fornicação. Se um for casado e o outro não, o casado comete adultério e o solteiro fornicação. Veja o exemplo do rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a sua madrasta, a mãe de seu pai. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5. Lá diz, Paulo diz, no verso 1, Geralmente se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ou seja, o rapaz solteiro está tendo relação com a sua madrasta. A única relação aprovada por Deus é o casamento. Hebreus 13, verso 4 diz, Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Analisando o texto acima, concluímos que o matrimônio é o casamento, e o leito sem mácula é sem a mancha do pecado. Prostituição não se refere apenas a uma mulher que tem relação a troco de dinheiro, mas no original grego significa pornéia, que se refere a todo tipo de imoralidade referente a este assunto. Então, quem não é casado, deve falar com seu cônjuge, convencê-lo, para oficializar o matrimônio em um cartório. Tudo o que causa dúvida, o melhor é não fazer, do que fazer coisa errada, achando que está certo. Quem defende a ideia que morar junto já é casamento, são pessoas, a maioria são pessoas que moram com alguém, está tentando justificar. Mas tudo o que causa dúvida, o melhor é fazer da forma correta, da forma que é ensinado, do que pecar achando que está certo, e correr o risco de perder a salvação. Então é isso aí, dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva, e até o próximo. E aí E aí